E aí meu povo, tudo beleza com vocês? Vamos lá, vamos hoje de simpatia, tá? Vamos de simpatia Uma simpatiazinha bem simples, bem fácil de se fazer, tá? Pra quê? Pra que a pessoa esteja sempre ao seu lado Pra que você tenha essa pessoa que você deseja, que você gosta, que você quer, sempre ao seu lado, tá bom? E o que que vamos fazer? Nós vamos pegar, ó, então nós vamos precisar de duas velas vermelhas, tá? Como essas aqui que vocês estão vendo aqui na minha mão, tá? Vocês vão precisar aqui, ó, de um pedacinho de papel, tá? Esse papel, você corta ele, tá? Vai pegando nele, vai colocando a sua energia nele, tá? Vai passando É muito importante, né? Sempre que você for fazer uma simpatia Você colocar a sua energia, tá? Porque é ela que vai fazer o negócio babado aí acontecer, tá? Não é eu Não é o que eu tô passando Somente o que eu tô passando Ou que qualquer outra pessoa aí no YouTube que tem outro canal, né? Que passa Que faz com que as coisas dê certo Não, você tem que botar a sua energia Botar a sua força Botar a sua fé Pegar o papel, ó Tá? Colocar sempre muita E a medida que você vai fazendo esse tipo de simpatia Essas simpatias Tá? Eu sempre falo pra vocês Coloca força Coloca fé, tá? Não adianta fazer só por fazer, não Tem que botar força, fé Tem uma simpatia aí Que é a simpatia da cebola, né? Tem muita gente aí que chegou pra mim com resultado positivo Muita gente aí que chegou com resultado excelente, né? Tem gente que diz Ah, mas eu não consegui Tá? Depende não somente do que eu ensino, né? Do que eu mostro aqui pra você Mas também da sua fé de você colocar a sua energia, tá bom? Então, ó Pegou o papelzinho que você vai precisar Pegou as velhinhas Tá? Você vai precisar também, ó De uma Uma canetinha azul Pode ser azul, preto, vermelho Tanto faz, tá? Porque aqui nesse papelzinho Você vai colocar Você vai desenhar Três corações, tá? Toda Lembrando, gente A medida que você vai fazendo esse tipo de simpatia Qualquer simpatia Sempre mentalizando o que você deseja O que é que nós desejamos aqui? Que essa pessoa esteja sempre ao meu lado Você vai mentalizando Eu quero que fulano de tal Esteja sempre ao meu lado Pra quem é que é recomendado esse trabalho Essa simpatia Pra pessoas que estão aí no relacionamento Que estão conhecendo alguém Que estão começando a namorar Serve pra quem está abrigado Serve, né? Serve Se você quer que essa pessoa Chegue mais doce pra você Venha mais doce Pode fazer um adoçamento Meu telefone está na descrição do vídeo Pode fazer um adoçamento E também pode fazer um simpatia como essa Ajuda bastante, tá bom? Então Colocou aqui os três coraçõezinhos O que é que você vai fazer, ó Você vai pegar as duas velinhas E você vai colocar também a sua força A sua energia aqui nas velas Pode passar na sua mão aqui, ó Pregnando a sua energia Pensando Eu quero que essa pessoa esteja sempre do meu lado, tá? E aí a gente vai fazer agora aqui Essa simpatia Mas antes da gente continuar Eu quero te perguntar uma coisa Você já se inscreveu no nosso canal? Não? Pois aproveita e se inscreve no nosso canal Se você está chegando no nosso canal agora Aproveita e se inscreve Pra você receber Esse tipo de simpatia, né? Simpatia pro amor, dinheiro Todo tipo de simpatia, tá? Cartas, tarô Previsões da semana Previsões mensais Leitura da borra do café Tudo você encontra aqui Orações Então Aproveita e já se inscreve Você que já é inscrito Que gosta do nosso trabalho Nosso canal Meu, muito obrigado Gratidão imenso por ter vocês aqui Aproveita e também comenta Deixa aqui no comentário O que você achou aí desse vídeo Dessa simpatia Se você gostou Se você fez Se você vai fazer Enfim É muito importante a sua interação, tá bom? Então vamos lá, né, gente? Aí o que você vai fazer aqui Com essa velinha aqui, ó Com essas velinhas São duas Uma Você vai escrever O nome da pessoa, tá? O nome da pessoa De baixo Pra cima E na outra vela Você vai escrever O seu nome De baixo Pra cima, tá? Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui O nome da pessoa Você vai lá Escreve o nome completo Fulano Pode ser com a caneta? Pode Pode ser com Um palito de dente? Pode Pode ser com a Na ponta de uma faca Pode Mas cuidado aí Pra não se cortar, né? Tá bom? Muito cuidado Você vai lá Aí escreve Fulano de tal Medina Você vai fazendo Você vai mentalizando Essa pessoa Dizendo Fulano de tal Que você fique do meu lado Sempre do meu lado Eu quero ter você aqui comigo Sempre que você não me abandone Que você esteja sempre comigo Tranquilo Calmo Sereno Você coloca também Dado de nascimento, tá? Se precisar Se você tiver, né? Aproveita e bota Dado de nascimento também Tal, tal Digital Até o dia tal Pronto Colocou o nome Dado de nascimento Da pessoa Da pessoa, tá? Agora você vai pegar E vai escrever o seu nome Fulano de tal Da, tal, tal Data de nascimento Dia tal Do dia tal Do ano tal Pronto Escreveu Tá aqui os dois As duas velas Tá? As duas velinhas aqui Você vai colocar elas aqui Do ladinho Opa Deixa eu botar aqui Pronto Você vai colocar elas aí Do lado de um Do lado da outra, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai acender as duas velas Mentalizando sempre Que essa pessoa Ela esteja sempre presente Na minha vida Que a gente não se deixe Que a gente possa estar juntos Se amando Se querendo bem Se gostando Que nada Nem ninguém Vem atrapalhar Tá? Nossa união Nosso relacionamento O que você faz? Pega lá Outro fósforo E acende aqui Então A tua velinha Tá? Deixa queimar Por alguns instantes Enquanto você vai deixando Queimar aí Por alguns instantes Alguns minutos Dois Três minutos Você vai pedindo Vai pedindo Vai mentalizando Eu quero que essa pessoa Ela esteja comigo Que ela sempre esteja comigo Se dedicando Próxima Que ela não se vá Que ela esteja sempre ao meu lado Então você vai mentalizando Na medida que vai fazendo isso Lembrando gente Muito importante Lembrar Esse tipo de simpatia Faça com calma Com paciência Nada de Se está com tempo livre Faça nesse tempo livre Não vá fazer Um Um período que você está Vai sair para a faculdade Vai sair para o trabalho Não Faça no tempo livre Com muita calma Muita tranquilidade Porque isso aí também Ajuda a dar certo Tá bom Aí o que você vai fazer Você vai pegar a velhinha Com o nome dessa pessoa E você vai vir aqui Nos corações E você vai pingando E mentalizando Essa pessoa Tá Mentalizando essa pessoa Que essa pessoa Esteja sempre do seu lado Tá Mentalizou Mentaliza o rosto O sorriso Essa pessoa Essa pessoa Te abraçando Você abraçando Ela Estando um ao lado Do outro Sempre Que ela possa estar Ali Ao teu lado Vai pingando Vai pingando Vai pingando Vai colocando Nos corações Aqui Tá Colocando a cera E cada pingo Dessa cera Seja Uma forma De você Fazer com que Essa pessoa Esteja Sempre Sempre Ao seu lado Te amando Te amando Sendo fiel Estando junto De você Tá Beleza Fez O que você vai fazer Você vai Pegar A vela Você vai apagar Com a ponta Do dedo Não assopra Você vai E bota Aqui Um pouquinho De saliva E Tá Apaga Apagou Você vai pegar Outra velinha Lá Com teu nome E vai Colocar Sobre a cera De vela Que você Já pingou Aqui Mentalizando Essa pessoa Vocês Ficando Juntos Vocês Não se Separando Sempre 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 Juntos Olha Só Pingou Muita Força Muita Fé Vai Pingando Vai Colocando Aí Essa cera Pra pingar Falando Tá Muito importante Falar Expressar O que você Quer Né No caso Que essa Pessoa Esteja Sempre Ao seu lado Que ela Não te Deixe Tá Bom Terminou O que você Faz Pega Lá Um Pouquinho Estalil E Apaga As duas Velas Aí Você Me pergunta Por que Eu vou Apagar Essas duas Velas Porque Esse Essa simpatia Aqui Você vai Fazer Ela Durante Sete Dias Tá Sete Dias Você Você Vai Repetir Todo Esse Procedimento No dia Seguinte Fez Hoje No dia Seguinte Acende As duas Velas Pinga Vela Vai Pensando De novo Pampam Colocou Apaga Pega Sua Vela Acende Bota De novo Aqui E Apaga Vai Se repetir Durante Sete Dias Esse Processo Tá Você Colocando Aqui O Pinho Das Velas Mentalizando Todas Essa simpatia Esse trabalho Aí Pra Essa Pessoa Tá Com Você No Último Dia O Que Você Vai Fazer Você Vai Deixar Essas O Resto Da Velas Terminar De Queimar Você Vai Deixar Terminar De Queimar E Ao Final O Que Sobrar Das Velas Você Pode Descartar No Lixo Tá O Papel Zinho Aqui Com A Cera Tá Com Cera Você Pode Dobrá-lo E Guardá-lo Com Você Tá Numa Gaveta Num Lugar Pra Que Pra Que Seja O Seu Amuleto Né A Sua Conexão Com O Teu Com A Pessoa Que Você Deseja Que Você Fez Essa Simpatia Né Que Vocês Tão Essa Conexão Esse Essa Simpatia Se Permaneça Tá Aí Você Me Pergunta Tem Dia Pra Se Fazer Lua Não Não Tem Dia Nem Lua Tá Pode Ficar A Vontade Qualquer Dia Da Semana Qualquer Lua Tá Evite Fazer Na Lua Minguante Evite Tá É Se Você Não Se Você Não Fizer Na Lua Minguante Tá Ótimo Faça Na Lua Cheia Perfeito Faça Na Lua Crescente Perfeito Mas Não Faça Na Lua Minguante Não Tá Tiver Realmente Não Tiver Condições De Esperar Mas Se Dá Pra Esperar Até Lá Tá Faça Na Lua Crescente Lua Cheia Que Dá Tudo Certo Tá Bom Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Dessa Simpatia Super Simples Super Fácil Se Gostou E Chegou Até Esse Vídeo Aqui Até Esse Momento Aqui E Não Se Vai Receber Os Nossos Vídeos Em Primeira Mão Deixa Seu Like E Eu Espero Vocês No Próximo Vídeo Um Grande Abraço E Até Mais Tchau